E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago da Biocube e hoje nós vamos iniciar a EJ Mini. Esse aqui é o 5x5, que é o que a gente vai ver hoje. Então a gente vai descobrir junto se esse cubo vale a pena ou não. Talvez a gente coloque ele na loja ou não, vamos ver como vai ser o desempenho dele, se ele é legal mesmo ou não. Então vamos para o vídeo. Então vamos começar. Aqui temos o IJ Z-Long Mini 5x5 Magnético. 58mm. Ele pesa 117.5g. Vamos abrir ele, porque eu estou bem curioso. A caixa é bem simples, não é uma caixa muito grossa, ela é bem simples mesmo. Com plástico aqui em volta. Uma caixinha de acessórios. Vamos abrir ela primeiro, né? Estou um pouco curioso por esse cubo aqui. Olha que da hora, vem uma base junto. Que é uma base que a gente monta, tá? Palmas para mim. Tem uns ímãs sobressalentes. Um pequeno manual. Eu acho muito da hora os manuals que vêm no cubo. Não sei se alguém coleciona manuais. Eu acho bem legal, tá? E aqui temos o cubo. Nossa, ele é bem pequeno. 58mm. Ele é um pouquinho maior que um 3x3 normal, tá? Para vocês terem ideia do tamanho dele. É bem pequeno. É estranho de segurar. Ele não tem nada de muito especial, assim. Ele é magnético. Não achei ruim de mexer, tá? Ele parece ser bem legal de mexer. Tá bem seco. Os ímãs têm uma força bem padrão, acho. Ele me lembra um pouco o MGC, mas só que bem menor. Peguei aqui um 3x3 para comparar, porque esse cubo é bem... Eu não sei nem o que dizer muito dele, tá? Porque chegou a me bugar a cabeça. Ele é um 5x5 muito legal, só que o tamanho dele eu acho que não é muito bom, tá? Para um 5x5. Aqui vocês podem ter uma ideia. Esse aqui é um Gun 11M Pro. Tem 56mm. Então aqui vocês podem ter uma noção do tamanho, tá? É praticamente o mesmo tamanho. Para quem eu recomendaria este 5x5? Especificamente. Para alguma criança que tem as mãos muito pequenas. Não acredito que alguém vai fazer OH com esse cubo, mas... Se alguém fosse tentar fazer OH, talvez fosse legal também. É, tá bom. É bom para ter na coleção, porque ele não é um cubo ruim, tá? Com certeza lubrificando e dando uma ajustadinha nele, ele vai ficar muito legal de mexer. As cores são bem padrão, tá? São muito parecidas com as cores do MGC, acredito. Muito curioso. É, ele está bem seco e está um pouco solto, eu acho. Então, para a gente ter uma opinião realmente definitiva, teria que lubrificar ele, fazer algumas solvas e tal. Mas ele é um cubo muito legal, tá? Não vejo ninguém usando ele em campeonato. Acredito que para a coleção, realmente, ele é bem bacana. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa um like aí embaixo, que ajuda bastante. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre esse cubo, se eu pretendo ou não colocar na loja, provavelmente eu vou vender ele somente por encomenda. Se alguém quiser este cubo por encomenda, entre em contato comigo. Pode mandar mensagem aqui embaixo, se vocês tiverem alguma pergunta. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Falou, até.